É, pessoal, agora é o Cesar Black quem vai pra cima de Gabriel, né? Ele chega a chamar o brother e falar que ele não é homem, né? Chega a falar isso. Bora ver. Vamos dar uma olhada. Ele não é homem de vir aqui e falar pô, irmão, o que é que rolou? Gosto muito de você, mas porra, vamos esclarecer isso aqui. Ele não é. Não! Chegou na cara de pau. Ah, demitindo, não sei o que, a pessoa sabe caveira dela. E simplesmente foi por isso. E não me falou nada da relação que eu tinha com ele. Que ele não esclareceu nada comigo, sabe? Porra, Black, então, vou ter que voltar em você. Bom, então tá aí, né? Vocês viram aí, ele tá falando com o Gabriel, tá? Do do Gabriel ex-Casa de Vidro, né? Acabou de entrar aí. E, assim, é meio sei lá, né? Tipo, agora é muito fácil falar isso. Por que que não falou antes, né? Por que que não chegou nele? Teve esse tipo de conversa? Externou? Porque, segundo o Black, quando tem alguma divergência, ele gosta de ir lá e conversar e resolver, né? E se ele tá tendo essa divergência com o Gabriel, ele poderia ter ido lá e conversado melhor, sabe? Mas agora esperou rolar a divisão dos grupos que aconteceu ontem, porque rachou ontem, né? Na divisão de VIP e Xepa. E aí, agora, chega e fala isso. Então, sei lá. Minhas dúvidas. A gente continua acompanhando, deixa o like e até o próximo vídeo.